Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webinar da Cataluña, aqui com a Pan Rotas. Joan Romero, diretor do Turismo da Cataluña no Brasil. Joan, bem-vindo a mais um episódio. Obrigado. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Cataluña de voo direto, com a Latam, direto e diário, a partir de São Paulo. Cataluña de infraestrutura para eventos, para viagens de incentivo no corporativo. Cataluña de gastronomia, Cataluña de viagens de família. São todos os episódios que já falamos aqui e, dessa vez, é a hora de falar de cultura. Muita gente já sabe, Cataluña de Itali, de Gaudí, de Miró, de Sagrada Família, de muitos museus. Mas tem muito mais em cultura que a Cataluña pode oferecer. Andar pela Cataluña, por si, já é um museu a ser aberto. A própria arquitetura, totalmente distinta da região, é um atrativo cultural gigante. Então, vamos falar aqui sobre outros atrativos culturais que a Cataluña de Barcelona, de Lérida, de Girona e de Tarragona oferece. Bom, vamos começar a falar sobre os eventos que a Cataluña oferece, que as quatro regiões catalãs oferecem. Eu acho que o grande destaque são as torres humanas, aquelas torres que você vê por todo lado. Quando você busca Cataluña na internet, você vê aquelas torres humanas que são os castelheiros, né, Joan? Fala um pouco mais dos castelheiros, por favor. Sim, correto. Desde os Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona, essas imagens são muito impactantes, porque eles participaram da cerimônia inaugural dos Jogos. Então, sim, é um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente. São amadéis, são engenheiros médicos, dentistas. E eles praticam para poder criar as estruturas mais difíceis, como uma competição que, no mês de outubro, tem como, no final de semana, onde se define qual é o grupo de castelheiros que faz a estrutura mais complicada. Tem várias cidades típicas em Cataluña onde se pratica esse tipo de atividade, esse tipo de esporte, poderia falar, que é a Vila Franca do Panavés, a Terraça, mais Barcelona, mas também, no geral, se espalha bastante pelo território catalão. E, como você falou, é uma das atividades mais legais que o mundo gosta de ver. Mas há uma época específica do ano que você pode ver ali uma competição, que você pode ver um grande destaque. Quando que é e onde que fica. Fica em Tarragona, nos dias... em 2020 vai ser 3 e 4 de outubro. Então, muda conforme o ano muda. Exato, porque o ano muda e todos os diferentes grupos de castelheiros definem no final de semana. Mas o que é lá? É uma competição que vai acontecer? É competição. Eles estão em uma praça, essas de Torada, e aí é uma competição. Então, eles vão formando os castelos mais difíceis possíveis. Então, ganha o que define, o que construa e baixa e desconstrua sem cair o castelo mais complicado. As imagens devem ilustrar melhor, porque explicando, realmente é difícil ter a dimensão da altura desses castelos humanos que os catalães fazem nessa época do ano. E, em toda época do ano, você consegue... Às sextas-feiras, geralmente, eles praticam, certo? Então, busque lá a sua época para, enfim, orientar o seu passageiro para que queira assistir aos castelheiros. Bom, a Cataluña toda tem uma tradição, tem uma herança cultural que vem dos cubanos, né? Explica um pouco das habaneiras. Correto. A Cataluña é uma região que fica na beira do Mediterrâneo, então, não no geral, a gente nos conhece por ser pessoas que gostamos de viajar e muito exploradores. Então, nessa época, falo de um século, tinha muita família na costa catalã que, de repente, estava passando por problemas financeiros e eles definiram, muitos deles, ir a buscar sorte em outros lugares do mundo. E alguns pegaram barcos e foram para Cuba. E a capital da Cuba é Havana. Então, por isso, tem uma música que se chama Habaneras. É uma festa que acontece no primeiro final da semana de julho, em Calella de Palafruzzi, e eles cantam uma música que relembra o momento em que as famílias iam indo embora. Então, tem um pouco de nostálgia no ambiente da música, mas é super bonito. Então, julho, começo do verão ali, primeiro final da semana de julho, é bom para acompanhar aí as habaneiras. É muito bonito. Em Calella de Palafruzzi, que também acontece nas habaneiras, também tem os Correfocs. Correto. Os Correfocs são um festival de luz, de música, de pirotécnia, que acontece em diferentes lugares da Cataluña durante diferentes épocas, mas Calella de Palafruzzi tem uma época que também se celebra. E acontece de noite, são umas pessoas que vão todas cobertas para se proteger e que vão andando pela rua, lançando as bombinhas e fazendo um pouco uma labor de susto, às vezes, mas também de festa, de pirotécnia. Muito bacana. Perfeito, perfeito. E vamos falar das Sardanas. Aí já é um atrativo um pouco mais intenso, uma coisa mais... O que são as Sardanas? Sardanas é uma música e dança, que, como você fala, eu lhe digo super bem, é mais intenso, é mais da raiz catalã, e acontece durante o ano inteiro, e geralmente em praças. Em praças. E, sim, é verdade, que em junho, julho e agosto, que são os três meses do verão, que as crianças já estão de férias, aí tem mais festas acontecendo dançando Sardanas. Certo, então é em espaços abertos aí, é uma dança em círculo, né? Correto, dança em círculo, espaços abertos, e quase qualquer catalã sabe dançar uma Sardana. João, é uma máquina Sardana. Mas eu já perdi já, tem que ver. Legal. São todos eventos espalhados por toda a Cataluña, né, João? Sim. E, assim, é sempre bom explicar que é muito fácil chegar de uma região pra outra. Cataluña não é só Barcelona. Se você já foi a Cataluña e conheceu só Barcelona, tem muita coisa diferente que você pode encontrar de trem, de carro, né? É muito fácil chegar de uma região a outra, né, João? Correto. Essa é a parte que a gente gosta sempre de falar. Muito fácil de locomover, de carro, de ônibus, com trem de alta velocidade. Então, Cataluña é a região mais visitada da Espanha por causa de que o cliente tem essa facilidade de se mover de um lugar para o outro. Certo, você é agente de viagens, que tem aí um cliente que gosta dessa parte cultural, que gosta de viver a coisa local, tem toda a equipe do João, que fica aqui no Brasil, disponível, disposta a ir a ajudar, a orientar sobre as melhores datas. Basta ver o e-mail aí na tela, o portal também, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas, enfim, a equipe do João realmente, eles estão sempre prontos para dar todo o suporte para todos os tipos de assuntos, né, João? Correto. Então, vamos ao próximo bloco. Bom, vamos continuar falando de datas comemorativas e eventos. Tem alguns aí que a gente falou que dá para acompanhar o ano inteiro e alguns que são mais específicos, né? O dia de San Jordi, por exemplo, se assimila ao dia dos namorados aqui no Brasil, né? Sim. Quando que acontece e como é que se dá aí as tradições? O dia de San Jordi é um dia mágico. Acontece o dia 23 de abril de cada ano e, geralmente, é um dia em que Barcelona, Catalunya, se enche de rosas, muitas rosas de catalãs, mas rosas que vêm da Colômbia, do Equador, da Holanda. E a tradição é que você entrega uma rosa, compra uma rosa para a tua esposa ou namorada e ela te dá um presente, um livro de presente. Então, tem rosas sendo vendidas na rua, na Ramblas é o principal lugar, por exemplo, e também tem impostos com livros. Então, é um dia muito bacana, porque é um intercâmbio de carinho, mas, ao mesmo tempo, é um dia onde se promove a cultura, a leitura. Certo. E a primavera também é uma época. Sim. Começa o tempo a melhorar e as cidades ficam muito bonitas. Barcelona fica preciosa. Bacana. 23 de abril. 23 de abril de cada ano. De cada ano. Outra festa é a festa de San Joan. Sim. Essa é muito tradicional e muito comemorada por lá, né? Muito comemorada. Não é porque seja meu santo, San Juan, mas é o dia 24 de junho, com N. Junho, e se celebra a noite de 23, é a verbena, que se chama. que é quando aí todo mundo tira todas as pirotécnicas, bombinhas e tal. Então, você, às vezes, eu voltava uma vez, quando eu estava morando em Londres, dia 23, e veia de noite como todo mundo jogava, as bombinhas, as coetas, muito bacana, não é, Luz? E aí, você celebra dia, ou seja, dia festivo é dia 24, mas dia 23 pela noite, tem festa. A véspera, né? A véspera. E se você faz aniversário e não te dão parabéns, está tudo bem, mas se no San Joano, você não é uma pessoa muito querida, se você não recebe... Eu quase choro, se as pessoas me parabenizam esse dia. Hoje, que é o meu aniversário, não importa, mas dia 24, eles têm que me ligar, senão eu fico triste. Então, sobremesas típicas, muita comida também. Sim. Pela descrição, me parece até o São João nosso aqui no Brasil, uma coisa típica, não é? Sim, sim. Eu sei que no Brasil se celebra muito, em certos lugares, nós falávamos de que se celebra forte, e aí, em Espanha, se celebra sobretudo em Cataluña. Ah, bacana, bacana. Bom, de 28 de agosto a 2 de setembro, então tem uma janelinha aí para você curtir a festa maior de Vila Franca, certo? De Vila Franca, de Penedes. Sim. Vila Franca do Penedes é onde falávamos antes que os castelhês, eles são muito típicos, né? Esses castelhos humanos, mas eles têm também, eles produzem muito vinho lá, e cava. Então, é uma festa maior, que significa que são dias festivos, onde se celebra muita, muita tradição gastronômica, musical, e é muito bacana de visitar, porque do lado, como falei, estão todas as vinícolas, é muito bacana. Certo, bacana. Vinícolas, que a gente falou bastante aqui no episódio anterior, de gastronomia, quem não viu, pode ver, porque Cataluña e vinícolas tem tudo a ver. Sim, sim. Bom, falamos muito sobre festas típicas, músicas típicas, danças típicas, mas o festival Sonar, 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 como que se chama? Os dois, Sonar ou Sonar. Sonar, Sonar, transforma toda a cidade. Eu estive lá durante, enquanto Barcelona recebia o festival, e assim, muda, transforma a cidade mesmo, muitos jovens pela rua, mas como é que acontece, quando acontece, como que é o Sonar? Sonar é o festival de música eletrônica mais importante que existe na Europa, um dos festivais mais importantes, tem outros também no centro da Europa, mas esse é incrível. Este ano vai acontecer do 18 ao 20 de junho, e são três dias, são três dias, mas são três dias incríveis, porque vem os principais grupos de música eletrônica, são mais de 150 mil pessoas, muita gente em Barcelona, 150 mil pessoas, e a cidade se lota de de ser jovem, ou não jovem, pessoas idosas que gostam de música eletrônica, e curtem um ambiente incrível. Porque quando a gente fala de música eletrônica, a gente pode pensar naquele DJ, naquele bate-estaca, naquela coisa mais pancada, isso não é o caso, né? Tem muita coisa melódica também, muita coisa da dança, você não precisa, enfim, ser jovem para você curtir esse tipo de música, você, ela pode... Não sei, porque tem famílias, tem crianças que entram por ali, tem pessoas mais idosas, e o mágico é que o Sonar não é somente um festival de música, eletrônica. É um palco para falar de tecnologia, de inovação, porque eles relacionam a música com o que acontece agora, com tanta tecnologia que está aparecendo, e realidade virtual, e tal, e é um... eu aconselho muito viajar para o Sonar em Barcelona, é uma coisa incrível. Bom, tecnologia, inovação, que tem tudo a ver com o destino, Cataluña tem um evento, um dos maiores eventos do mundo, se não o maior evento do mundo, sobre o tema, né? E, enfim, é algo que já falamos também. Bom, você aqui no cataluña.com.br, que é o site desse webinar, você vai encontrar esse tema e outros temas, já falou sobre mais, a gente já falou sobre os atrativos em família, a gente já falou sobre gastronomia, e agora, bom, fala sobre cultura. Nesse site tem lá todo o descritivo, tudo o que a gente falar aqui, a gente vai colocar lá como informação de apoio para você. Novamente, a equipe do João está sempre disponível, o e-mail também a gente coloca aí na tela para você entrar em contato com eles. E tem também o Facebook, o Cataluña Experience BR, também a gente coloca aí. Bom, são todos conteúdos, todos materiais para você vender essa que é uma das regiões mais fascinantes, não só da Espanha, mas de toda a Europa. Correto. Então, no próximo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre eventos, que a Cataluña está cheia de eventos para se curtir no ano inteiro. Bom, outra época muito interessante para vender Cataluña é em maio. Tem ali, principalmente para quem gosta de flores e de paisagismo, João? Tem ali o Tempis de Flores. O que seria isso? É em Girona, certo? É em Girona, acontece este ano desde o dia 9 até o dia 20 de maio importante? Muito. Ah, bacana, não sabia essa informação. Bom, de junho a julho, mais ou menos ali na mesma época, logo em seguida, saindo da primavera e indo para o verão, as falhas, me ajuda com a pronúncia, João? As falhas dos Pirineus, não é? Sim, as falhas dos Pirineus, os Pirineus são as montanhas e as falhas são como a festa, não é? Então, é uma festa de dança, de música, de alegria, de... Então, o que acontece nos Pirineus? A gente quer sempre falar que a Cataluña não somente é praia e o Barcelona também é montanha. Então, nessas montanhas tem muita tradição. Essa é a diferença das montanhas de Pirineus com outras. Você viaja pelo mundo inteiro e viaja por montanhas sensacionais no mundo. Mas não tem tantas montanhas que dentro do ambiente da montanha existe tanta tradição musical e cultural. E esse é o exemplo de Pirineus. Pirineus, pra mim, é neve. Só neve, mas não é só neve. É escultura, história, tem muita igreja românica. Então, de junho a julho, essa comemoração pela chegada aí do solstício, né? Correto. Legal. Festa relembrando os romanos. Existe uma festa que relembra os romanos na Cataluña. Correto. Porque ao sul de Barcelona está Tarragona. Tarragona, não sei se lembram de outro episódio, é a capital da província. Tarragona, que fica a 15 minutos de Porta Ventura World, famoso parque temático, Traliland. E eles, Tarraco foi, durante muito tempo, a capital do Império Romano. então, eles relembram em maio de cada ano, relembram a época romana. Então, tem festividades onde os Tarragonis, que são os cidadãos da Tarragona, se vestem de romano, comem comida típica da época, bevem vindo feito pelos romanos, tipo, os romanos, e muito bacana, super bacana. Tarraco viva. Tarraco viva. Bom, em maio, então. Então, a história com essa coisa dos romanos aí, Game of Thrones, que essa você me pegou de surpresa, Girona, e aí tem os Pirineus, de junho a julho, com um grande festival e neve no inverno. São todas as informações para vender em Cataluña. Aproveitando, tem o e-book da Cataluña, que a equipe do João produziu aí, você baixa gratuitamente no endereço que está aí na tela, são mais sobre oferta catalã, mais para vender em Cataluña, que é essa região aí, com voo direto de São Paulo, que é sempre bom ressaltar também, que você não precisa ficar fazendo conexão para ir para a Cataluña. Vou diário direto de Cataluña. Beleza, vamos falar dos museus no próximo bloco. museus, casas culturais e arquitetura, eu acho que seja o atrativo cultural que mais atrai o brasileiro para a Cataluña. Muita gente já conhece aí, já vai pensando, já vai com um roteirozinho de museu ali para fazer. Um deles é a Fundação Joan Miró. É um museu a Fundação Joan Miró? Correto. É um museu, leva o nome da Fundação porque geralmente quando Joan Miró, que é um dos gênios catalãs, trabalhou e fez uma obra enorme, ele criou uma fundação, não é? Se criou uma fundação, criou-se uma fundação quando ele nos deixou. Mas é um museu e o Museu Joan Miró é único porque tem umas obras incríveis. Obviamente, tem obras de Joan Miró em muitos outros museus no mundo, mas esse de Barcelona, para mim, é um dos melhores que existem. Um dos mais completos sobre o artista. Sim, um dos mais completos. Por falar em gênio catalão, Picasso é catalão? Não, Picasso nasceu em Málaga, na Andaluzia, mas ele trabalhou em Catalunha há bastante tempo. Certo. E aí temos o Museu Picasso. É uma área no centro de Barcelona, no bairro gótico, super bacana. E ele trabalhou lá, ele gostava de morar em Barcelona e temos um museu muito relevante dele em uma cidade de Barcelona. Bom, andar por Barcelona tem arte por todo lado, você mencionou a Casa Batló, o Parque Güell, que são de quem? Do Gaudí? Sim, Gaudí foi o arquiteto que diseñou a Casa Batló, o Parque Güell, a Sagrada Família. Ele pertencia ao Modernismo, tinha outros arquitetos, mas ele foi o mais importante. Perfeitamente. Enfim, Gaudí é esse grande nome. Que história é essa da Sagrada Família que ainda não terminou? Sim, a família vai terminar em teoria no ano 2026. Eu acho que cria um apelo no fato de que demore tanto para terminar, mas já tem uma data, eu acho que vai terminar no ano 2026. Ele deixou o projeto pronto para Casa Batló? Ele deixou, ele faleceu em Barcelona e atropelado por um tranvilla, um bonde, um bonde. E ele tinha muitos projetos activos e essa foi a principal obra que ele tinha. E foram passando os anos e diversos arquitetos estudando a filosofia dele conseguiram seguir a obra e agora a expectativa é que termina em 2026. Legal. Então, próximo bloco, mais museus para você colocar na lista do seu passageiro aí na Cataluña. Bom, Cataluña é uma terra de gênios e não dá para deixar de mencionar Dali, né, João? Dali sim é catalão. Catalão, de Figueiras. Nasceu em Girona, na província de Girona. E como curtir o melhor de Dali na Cataluña? A ver, você pode curtir de muitas maneiras porque tem várias obras de Dali, espalhadas pelo território, mas eu acho que o melhor é ficar em Girona e recorrer ao Triângulo Daliñano, que é o teatro Museu Dali, a casa de Hubon e a de Porrigat. São três pontos onde você pode olhar a criatividade que esse cara tinha. Quer dizer que o melhor de Dali não está em Barcelona? Não, está na região onde ele nasceu, que é Figueiras. era clara, mas o passo dos anos fez que se escurecer e se voltasse escura e a gente fala Moreneta como falando que é a Virgem Oscura. Fica no Mosteiro de Montserrat. No Mosteiro de Montserrat que é um lugar muito bonito de visitar para poder ver dentro do monastério. Também tem um museu, tem uma biblioteca, um lugar muito legal. bacana. Igreja Românica. Falávamos antes dos Pirineus, porque os Pirineus são essas montanhas que em inverno ficam nevadas, em verão dá para visitar, tem muitas festas. E aí tem umas igrejas dentro incorporadas dentro das montanhas. Isso é uma loucura, porque você não vê um lugar no mundo onde tem a neve, por exemplo, e você quando termina de esquiar, você vai e visita uma igreja no meio do resor de esqui. Então, as igrejas românicas de Taúl, Taúl é uma área que são muito bonitas de visitar. Tem muitos frescos dentro. Mas é esse caso aí? Então, é na região dos Pirineus? Mesmo nos Pirineus, mesmo. Ah, sim, bacana. É em Lérida. É em Lérida. Fica... Pode chegar a 2 mil metros de altura que você acha uma igreja romana românica desse tipo. Bom, foi construída entre os séculos 10 e 12. Incrível. E fica numa altura, numa altitude bem... considerável. Inconsiderável, exatamente. Bacana. Continuando essa questão dos gênios, tem um gênio aí que não é tão conhecido para o público geral, que é o Paulo Casals. Pau Casals foi um gênio, foi um... foi uma pessoa que tocou o violonchelo durante muitos anos e ele emigrou geralmente. geralmente, quando você emigra para o exterior, você se sente ainda mais... aflora essa... aflora da tua área. Bacana. La rumba catalana, do que se trata? Não confunde com las ramblas, né? Não, nada a ver com as ramblas. Rumba catalana é um tipo de música que se parece ao flamenco que virou moda nos Jogos Olímpicos de Barcelona no ano 92 e tem muitos grupos que tocam essa rumba. É alegre, lembra como te falo ao flamenco e é super bonita. É muito bonita e eu sempre falo que em Barcelona eu sempre recomendo ir a shows de rumba catalana. Bacana. Os Jogos Olímpicos deram muita contribuição para o turismo. foi uma virada de página do turismo da Cataluña. Deu. Bom, você falou de Game of Thrones agora tem também uma série que está em alta que é a Merlí. Certo? O que é? Ela é inspirada num clássico aí e ela se passa toda na Cataluña, é isso? Correto. Passa em Cataluña, é um professor que é um professor psicólogo, também filósofo e é super bacana porque é como recorrer a mente dos adolescentes. E durante a série você percebe como as crianças passam esse momento que chama-se adolescência. Adolecer é sofrir. Então, eles sofrem, eles se dão conta de que de repente tem outras tendências sexuais, tal, tal, blá, blá, blá. Então, é muito bacana, é uma série que teve muito sucesso na Cataluña e, por exemplo, na Argentina virou incrívelmente famosa e eu sei que muitas famílias brasileiras também acompanham Merli. Muita gente na Panrotas também acompanha e quer ir para a Cataluña. Porque muita gente que ganha notas está aprendendo catalão. Exatamente. Para ver lá o cenário do Merli. Exatamente. Bom, Joana, a gente está chegando ao fim aqui. No próximo episódio a gente vai falar sobre compras e depois esportes para completar essa série de seis episódios do webinar da Cataluña. Mas antes de encerrar, eu gostaria de falar daquela ação que a gente está fazendo, que a Cataluña está fazendo para quem assiste a esses webinars. Correto. Essa ação é o que trata para as pessoas que interagem, que perguntam em relação a esses webinars. Vamos ter uma surpresa este ano. Certo. Perguntar para onde, quais são os canais, como que os agentes operadores podem buscar a sua equipe aqui em São Paulo. Bom, a gente tem um e-mail que vai sair publicado no webinar e vocês podem mandar qualquer pergunta, também podemos dar o telefone nosso e a gente está para ajudar vocês a venderem. E aqui na Panotas a gente também está sempre disponível para receber suas perguntas, suas dúvidas sobre a Cataluña e enviar para a equipe do João. Vamos reforçar a questão do e-book porque o e-book realmente é um material muito bom, é muito interessante para entender a Cataluña e para vender a Cataluña. Endereço na tela, baixa o e-book, é gratuito e com certeza você vai mudar de patamar nas suas vendas de Cataluña. Ficamos por aqui, João, mas nesse episódio já já a gente volta para falar de compras, de esportes, que também acho que é o meu lado preferido da Cataluña ao lado de esportes. Muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Muito obrigado a todos. Obrigado. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto